A greve dos funcionários da Marechal pela manhã, muita confusão. Vamos saber a situação de momento com a Ari Bittencourt, são 18 horas 11 minutinhos. Ela está na rodoviária do plano piloto, como você percebe. E eu quero saber da situação de momento. Boa noite, Ari. Boa noite, Henrique. Pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta DF. A situação de momento é de retomada da normalidade. Isso porque, faltando 10 minutos para as 6 da tarde, agora há pouco, o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal informou que os funcionários da Marechal retomaram por completo as operações. Ou seja, voltaram aos seus postos de trabalho. 100% deles agora está funcionando da maneira correta. A gente está aqui, inclusive, pedir para o Paulo de Mello mostrar a situação de momento aqui na rodoviária. É a situação de sempre para este horário de 6, 6 e pouca da tarde. Muito movimento. A gente vê vários ônibus da Marechal, inclusive, parados aqui. Muitos saem, outros entram no lugar. Tem aqueles ali de cor laranja. Mais à frente, o de cor mostarda. Então, o fluxo de ônibus é normal. As filas estão cheias para essa empresa. Assim como para os outros também, as outras operadoras de transporte aqui no Distrito Federal. Então, a informação mais recente é essa. Depois dessa paralisação, essa confusão toda, Henrique, que durou todo o dia. Agora, no finalzinho da tarde, começo da noite, a operação da Marechal volta ao normal. É claro que o impacto disso, para que tudo se normalize, de fato, é lento, é gradativo. Mas os funcionários já voltaram aos seus postos de trabalho. A expectativa é de uma volta para casa um pouco mais tranquila, Henrique. Bem, ótima notícia. Estamos aqui com imagens recuperadas pela manhã, não é, Clóvis? Onde o bicho pegou, realmente. Transtorno muito grande em toda a cidade. A Marechal atende Ceilândia, Taguatinga e também a cidade do Guará. Nesse momento, voltando à normalidade, 18h13. Agora, ô Ari, qual foi a motivação de tudo isso no dia de hoje, hein? Ô Henrique, foi a maior confusão. Quem acompanhou o noticiário desde de manhã cedinho, ouviu uma resposta que era a seguinte. Olha, está acontecendo essa confusão, a gente tem 120 ônibus a menos nas ruas, né? Ônibus da Marechal, por conta de uma fiscalização que aconteceu na garagem da empresa, lá em Ceilândia. Fiscalização, inclusive, da Secretaria de Mobilidade, que de fato aconteceu. Mas não foi ela a culpada dessa história. Aí veio a Marechal e disse, olha, na verdade, a gente teve um problema técnico ali com o sistema Anjo da Guarda, que é aquele que faz com que as portas não se abram ao longo do transporte, né? Com que as portas só possam ser abertas quando o ônibus estiver, de fato, parado. Disseram que foi por isso, por conta dessa manutenção, que houve todo esse problema. E depois a gente veio entender que, de fato, houve uma paralisação por conta aí de diversos fatores. A Marechal, à tarde, voltou atrás, ela primeiro tinha falado sobre a questão da manutenção e depois disse, não, não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, os ônibus não saíram porque os funcionários ficaram insatisfeitos com a demissão de dois funcionários aqui da empresa e, por isso, resolveram parar as atividades. E agora há pouco, Henrique, a gente recebe uma nota do próprio Sindicato dos Rodoviários dizendo que, na verdade, é o seguinte, eles pararam, sim, as atividades hoje, mas por conta da revolta com a falta de manutenção nos veículos. Disseram que, inclusive, hoje pela manhã, todos os funcionários foram lá, ficaram à disposição dos postos de trabalho, mas que tinha problema em vários ônibus, em vários desses 120 ônibus. Esperaram, inclusive, que a manutenção acontecesse, mas isso não aconteceu. E eles resolveram, então, cruzar os braços, voltando a trabalhar somente agora, pouco antes das seis horas da tarde. Há o resumo da história, né, que nessa queda de braço, de um lado a Marechal, do outro o Sindicato, quem perdeu e teve o maior transtorno ao longo de todo o dia foi mesmo a população, os usuários, né? Sem dúvida nenhuma, e a gente torce que agora, na volta pra casa, tudo se normalize da melhor maneira, com essa boa informação que você traz aqui no nosso Cidade Alerta. Senhoras e senhores, Ani, bintenco!